A Grande Aventura de Cousteau Cuba Um amanhecer incandescente testemunha o começo de uma nova e complexa missão no momento em que a redescoberta do mundo atrai o Galixo para Cuba, a mais enigmática ilha do Caribe. A equipe, capitaneada por Jean-Michel e Jacques Yves Cousteau, desvenda um lado de Cuba que poucos forasteiros conhecem, uma terra que um poeta cubano chamou de Grande Crocodilo Verde, repousando ao sol. Uma cristalina paisagem submarina com vida custou a explorar as águas transbordantes de vida, uma rara abundância de peixes em exuberantes florestas de corais, fantasmas das profundezas divertindo-se com o homem. Um mar repleto de riquezas e, no entanto, uma terra dependente de safras vulneráveis, o Rei Açúcar. Uma economia frágil, onde as violentas tempestades tropicais podem causar grandes estragos e a indústria espalha o seu rastro de poluição. Apesar de tudo, o povo cubano persiste com boa vontade e bom humor. Muitas cores, muitos sorrisos, pessoas para as quais o trabalho é uma maneira de viver, motivadas tanto pela música quanto pela defesa nacional. O mar forjou o destino de Cuba e o paradoxo atual. A poucos quilômetros do gigantesco vizinho com os seus mesmos costumes, e, no entanto, assimila forças distintas, projeta sua política com uma face humana, rica pela herança afro-latina e por conversas surpreendentes. No mundo inteiro, Fidel Castro é lembrado com um grande charuto na boca. Bem, cheguei aqui e o vi sem nenhum charuto na boca. É verdade que antes eu fazia uma grande promoção do charuto cubano. Era bom para a economia, mas não tão bom para a minha saúde. Águas do destino E aí E aí E aí Abertura Foram organizados vários mergulhos e de cada um deles, os exploradores voltavam maravilhados pela riqueza da vida submarina, como se a estivessem contemplando pela primeira vez. Durante dois meses, a equipe se deleitou com as águas cristalinas de Cuba. A viagem começa com um pequeno avião sobrevoando as colinas exuberantes em uma expedição única, em conjunto com o Calypso, de uma ilha há muito isolada, desconhecida por muitos e visitada por poucos. Atraído pelo mistério da paisagem de Cuba, Gusto começa observando das alturas. Manejando instrumentos de pesquisa extremamente modernos, Gusto voará por toda a ilha, uma viagem raramente realizada. Gusto e o piloto Michael Sullivan flutuam em um céu sem nuvens. Abaixo, o corpo da maior ilha do Caribe, o sinuoso crocodilo verde do poeta, com olhos de pedra e água. Um jardim tropical úmido, com palmeiras embelezando as suaves colinas, uma ilha de fragrância, rica em madeira, frutas e flores. Um frequente refúgio para uma infinidade de criaturas da natureza. Uma linha em zigue-zague, salpicada por inúmeras pequenas baías, a longa costa de Cuba enganou Cristóvão Colombo, que pensou ter chegado à Ásia. Uma réplica do navio marcou seu desembarque em 1492, quando ele reivindicou Cuba como colônia da Espanha. Colombo também trouxe para Cuba o doce universal, o açúcar, agora um verde mar de cana, o pilar da economia cubana, quase cinco séculos depois da primeira colheita. Nesta base de escravos e de cana, a Espanha construiu maravilhosas cidades costeiras, hoje em dia cercadas e encomertas pelas indústrias, mas abençoadas por enceadas quase perfeitas, que possibilitam o comércio entre Cuba e o resto do mundo. A investigação de Cousteau revela Cuba não como uma ilha, mas como centenas delas, um colar de minúsculos, ilhéus, pântanos e baixios, um viveiro de seres exóticos, atualmente à beira da extinção nas vizinhas ilhas caribenhas. Nos cintilantes pântanos, os crocodilos de rara espécie marinha atacam facilmente as suas presas, através de campos de água tão transparentes que nenhum cardume de peixes pode passar desapercebido. Aqui também, entre as raízes do manguezal, habitam os micro-organismos dos quais as espécies maiores se alimentam. Nessas ricas costas, um alçapão bem posicionado é suficiente para realizar uma grande pescaria. A superfície distendida do mar abre-se com frequência em um vislumbre de peixes em busca de alimentos ou exibe as arraias gigantes disfarçadas de smoking. Rostou se delicia com a exuberância dos mares cubanos e com a visão deslumbrante de velhos amigos, os golfinhos que deslizam suavemente através das águas azuis esverdeadas. O calypso flutua levemente no que parece ser um paraíso virgem de vida marinha e define um rumo preciso para investigar melhor as riquezas que o capitão Custou detectou das alturas. A equipe posiciona o sonar lateral de escâner. O engenheiro Guijua logo detecta o que poderia ser apenas uma rocha ou os destroços de um navio perdido no fundo do oceano. Ansioso por descobrir a verdadeira fonte dos sinais do sonar, o capitão Albert Falcou ancora o calypso enquanto a equipe se prepara para mergulhar. O meu primeiro mergulho nas águas de Cuba é fascinante. Deslizamos livremente sobre um exuberante jardim de rochas pontiagudas. Um cardume de coloridas criaturas envolve as árvores do coral, parecidas com bonsais. Quando as nossas luzes iluminam uma corrente de peixes jovens, descubro que aqui a vida marinha floresce sem ser perturbada. De repente me vejo deslizando à frente, atraído para o recanto mais solitário dos destroços do navio que suspeitávamos que existia aqui. Como raio de luz na escuridão do mar, um mero solitário percorre facilmente este ferro-bote emborcado, senhor indisputável de um magnífico território privado. Nascido para a mansão silenciosa, o meu piloto desliza tranquilamente pela inclinação da abertura do teto. Com uma pequena comoção e um sinal, ele acena para que eu entre. Sentindo-me em casa imediatamente, sigo meu guia que está sempre à vista, um raio de luz em movimento. A sua coloração quase se confunde com o metal danificado mimetizado no amarelo e vermelho do casco enferrujado. Ao mesmo tempo, um guarda camuflado e um simpático guia pacientemente esperando à medida que nos deslocamos. O nosso venerável acompanhante atua como um cortês anfitrião, permitindo aos estranhos visitantes uma visita ao seu castelo em desintegração. Um passeio pelo teto. Uma passagem por uma porta secreta. Uma parada junto a uma vigia para segurar-se de que não estou perdido. Atraído pelo nosso minotauro, penetramos mais a fundo neste labirinto tridimensional. Então, quando nos aproximamos à salva da saída, o mero me leva até a porta. Um perfeito anfitrião. As costas de Cuba são banhadas tanto pelo Mar do Caribe quanto pelo Atlântico. Uma união mística que fascinou o legendário escritor Ernest Hemingway. Gregório Fuentes foi o capitão do iate de Hemingway durante mais de 20 anos. Hemingway adorava Cuba. Para ele, sua casa, inspiração para o livro O Velho e o Mar. Gregório conta como ele e Hemingway realizaram numerosas viagens ao redor da costa cubana. Na verdade, Gregório explica, passamos tanto tempo juntos que nossas personalidades se fundiram em uma. Ele me dizia que eu era Hemingway e ele, Gregório. Todos os dias, Gregório traz de volta as lembranças de Hemingway e sua longa e especial relação, nascida dos laços com o mar que ambos compartiam. Um outro veterano dos mares reúne seus amigos enquanto Calypso busca explicações para a vitalidade do reino marinho de Cuba. A cada mergulho, o mar renova seus segredos, estabelecendo um novo mistério, revelando mais uma ironia. Aqui, eu mergulho para poder subir sobre a fenda de um canhão do coral, sobre o Recife, um catálogo de criaturas tropicais. Uma moreia verde late, mas não morde, preferindo se esconder a atacar. Ao meu redor, grandes peixes nadam pelo exuberante coral, o Recife mais rico de todos os que vi nos últimos anos. Uma mistura de diferentes espécies nadam livremente entre si. A água transparente realça as cores. As algas azuis brilham como luzes no coral. A arraia se movimenta, uma folha voando na brisa. O biólogo mergulhador François Sarraenot segue um curioso grupo de peixes que avança rapidamente em direção a algum ponto. Logo depois, ele descobre um braço de coral, o sinal de uma estação de limpeza. Aqui, dezenas de clientes esperam ser atendidos pelo minúsculo peixe espinho amarelo, que, como um barbeiro, corre de um cliente para o outro, barbeando, beliscando, retirando com cuidado as parasitas e tecidos danificados dos peixes maiores. Os clientes apresentam a cabeça ou a cauda em função do que está causando desconforto. Cocorocas, xereus e outras espécies se alternam na fila pacientemente, como se estivessem esperando para lavar o seu carro em um dia de muito movimento. A equipe investiga um pouco mais de perto, enquanto um labridio limpador menor ainda começa a trabalhar. O limpador distribui seus mordiscos. O cliente agradece. O limpador recebe total permissão para tocar em qualquer parte, retirando o que incomoda os clientes e encontrando comida para si próprio, um contrato de serviços mútuos organizado pela natureza. O capitão Custor fala sobre o equilíbrio da natureza em Cuba com o presidente Fidel Castro. Em 1959, muitas espécies tinham praticamente desaparecido, entre elas, o manati. e os crocodilos estavam quase agotados. Quase não havia crocodilos. Isso foi o que inspirou a ideia de ser um criadero de crocodilos. Se recogieron em distintos lugares e estes se multiplicaram em crocodilos. O crocodilo cubano de água doce, valorizado por sua pele, já não se encontra em perigo iminente de extinção graças a um programa de procreação em cativeiro. O seu uso comercial está agora sob controle e a sua caça é proibida. A vida dos crocodilos jovens é fácil, pois todas as suas necessidades são atendidas. As tartarugas marinhas, ameaçadas no mundo inteiro, também encontram proteção em vários viveiros em Cuba. Na captura dos peixes, também tenta-se evitar causar danos usando um sistema de armadilhas de madeira para prender os peixes enquanto nadam. A vegetação do fundo do mar está bem preservada e sem os estragos que as redes de pescar costumam fazer. Aqui, o peixe vem para a armadilha e não ao contrário. Uma vez capturados, os peixes continuam vivos nestes corrais submarinos. Enormes cardumes de cocorocas e outras espécies avançam e continuam se alimentando, mas não morrem sem sentido, presos às redes, e podem ser soltos pelos pescadores que ficam apenas com os peixes maiores. Alguns peixes, claro, conseguem escapar. Mas o estranho peixe morcego tem poucas chances de fugir. Esta criatura parece mais voar do que nadar e, no final, aterriça no fundo do mar como se fosse um pássaro. A sua cabeça em ponta é totalmente óssea. Sob seu bico, um chamariz que se contrai para atrair as presas. Esta diversidade do oceano deixa o biólogo Sarrano intrigado. Ele escreve as suas observações em um raro momento de tranquilidade no Calypso. Quando a noite se confunde com o calor do amanhecer, a equipe realiza mais uma vez o costumeiro ritual do café da manhã entre amigos. No entanto, na ponte de comando, a calma não dura muito tempo. Os olhos experientes de Albert Falcault detectam ao longe alguns movimentos agitados na superfície do oceano. Sabendo que uma agitação deste tipo deve significar uma enorme concentração de peixes, ele pede para Christian Belfont se dirigir para lá e rapidamente voa naquela direção para obter uma melhor visão. Mais abaixo, as suas suspeitas são confirmadas. Uma enorme mancha escura no mar, quase invisível no centro. Imediatamente, Falcault entra em contato com o navio. Não perdem tempo. Como todos os mergulhadores são necessários, o Calypso e o Zodiac se lançam em direção à frenética mancha, pois esse agrupamento de peixes deve ser algo muito especial. Um grande cardume de bonitos se alimenta de um grupo concentrado de anchovas e outros peixes menores, enchendo o mar de espuma em um banquete cada vez mais selvagem. Mas agora, a sombra pode ser explicada. Um tubarão-baleia se alimenta não dos bonitos, mas junto com eles, bem no centro da mesa. Esta criatura pode chegar a medir 15 metros e muito raramente é vista se alimentando na superfície no meio de um frenesi como este. Os mergulhadores de Custos são os primeiros a filmar o estranho festim deste esquivo titã. O tubarão-baleia se alimenta de bocados de mais de um metro de largura. Descendo apenas um pouco abaixo da superfície, o tubarão só precisa abrir a boca, deixar que os peixes e o plâncton penetrem na sua boca para depois expulsar a água através das guelras. Um dos maiores peixes do mar alimentando-se dos menores ou até mesmo sendo guiado por eles. Os novos mergulhadores se aproximam com cautela, aprendizes de um mestre mais ágil. Não há nenhuma reação de hostilidade, pois o tubarão, para quem um homem não é um inimigo, com sua enorme boca transformada agora em apenas um simples traço, não é uma ameaça. Embora gigantesco, é conhecida em Cuba como peixe-dama ou peixe-gentil. O que é o que é o problema? O que é o problema? A CIDADE NO BRASIL Algum tempo depois, o corcel se afasta, nadando elegantemente para o seu refúgio habitual nas águas profundas, longe do nosso alcance. Desistindo com relutância, a equipe se afasta, deixando uma névoa de champanhe no outro lado do universo marido. A CIDADE NO BRASIL Fundada no século XVI e protegida por uma excelente enseada, usufruiu de uma grande riqueza e um dinâmico comércio sob o domínio da Espanha. Um porto crucial para os navios mercantes e para os clientes atuais do comércio cubano. A enseada acompanha a curva da velha cidade espanhola aristocrática no seu apogeu, atualmente a base cultural de uma estrutura social totalmente diferente. O que o senhor está fazendo é para a felicidade do povo. Mas eu também tenho a impressão de que o senhor pensa que a única maneira correta de conseguir a felicidade é a sua maneira. Isto me lembra a Ford, que fez os seus primeiros carros e disse Vocês podem escolher qualquer cor, contanto que seja negro. O presidente responde Estou absolutamente convencido de que o sistema que estamos usando é o mais adequado para o nosso povo, se você levar em consideração o grande progresso que tivemos na luta contra a pobreza e a ignorância. Mas eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso. A melhor testemunha é o povo. O povo trabalha muito, algumas vezes com um espírito jovem, outras gratuitamente para o Estado, como no Domingo Vermelho, quando o trabalho é definido como um dever, um privilégio, mas de qualquer forma, sempre um trabalho. As pequenas fábricas de tabaco dispersas por todo o país, muitas mãos trabalham para produzir o famoso charuto cubano, enrolado com perfeição a partir de uma humilde folha marrom do campo e, aparentemente, nunca longe de uma baforada. Um trabalhador experiente pode fazer 14 charutos por hora, cada um deles uma escultura simples, cada unidade uma declaração pessoal do seu criador. A terra oferece um outro tipo de trabalho tradicional. Com machados e músculos, como há vários séculos, os cubanos cortam e colhem cana de açúcar. Um trabalho muito duro, fácil só na aparência. Nos campos cubanos, cortar cana significa muito mais do que lucrar com a exportação. O açúcar forma parte do destino determinado pela natureza. A natureza também escreve história e a sagrada árvore de algodão de seda de Havana reúne todos os anos os crentes, os supersticiosos e os esperançosos em um estranho ritual de votos e símbolos para celebrar a fundação da cidade e a sua primeira missa católica. Os padres da cidade desfilam com o castiçal votivo e o selo de prata sagrado, enquanto que a massa se aproxima cada vez mais da grande árvore. Antigamente, era o ponto a partir do qual todas as distâncias eram medidas. Hoje, a árvore oferece magia. Uma pedra de toque de sonhos. As vezes, depois de esperarem a noite inteira, as pessoas dão três voltas ao redor da árvore, pedindo por saúde, pela cidade e também pela sua própria felicidade. Atirar uma moeda sobre os ombros pode trazer amor, um carro, ver-se livre de preocupações ou qualquer outro motivo de celebração. Mas, finalmente, a alma de Cuba vive de música. Nas ruas abarrotadas de gente ansiosa por dançar ou simplesmente jogar com os amigos, a base da rica memória nacional cubana está na balada espanhola e nos ritmos africanos. Os tambores também explodem para invocar o ritmo incessante da economia, transformando-se agora em novos ritmos do mar. Cuba exporta milhares de toneladas de lagostas, um novo cultivo comercial, onde são usados métodos inovadores que aumentam a quantidade pescada sem empobrecer as reservas. A equipe Cousteau descobre que a indústria de lagostas tem prioridade nacional e que atrai os jovens cientistas a aplicar o seu aprendizado às condições reais do oceano. Uma bióloga descreve o sistema de viveiros, abrigos artificiais colocados em áreas selvagens, onde os filhotes de lagostas facilmente os encontram. Um sistema pouco comum de proteção submarina está distribuído nas zonas proibidas de pesca para impedir a ação de predadores, permitindo assim que os filhotes cresçam. A salvo nas suas casas escuras e onduladas, estes animais em crescimento só se afastam para se alimentar de fragmentos de comida, usando as suas sofisticadas antenas para dirigir os seus movimentos de ida e volta ao abrigo. Quando uma lagosta passa a medir 23 centímetros de comprimento, pode ser pescada legalmente e vendida para um mundo ávido de iguarias sofisticadas. As armadilhas montadas na área de pesca permitida têm que enfrentar uma frota de navios que estão proibidos de pescar um número excessivo de lagostas ou até mesmo em qualquer área do mar. Navegando por um mar de pesca inteligente, Oswaldo Contino explica o ponto-chave. Não pescar lagostas em março, abril e maio, ou seja, durante a estação da reprodução. Para se ter um ambiente natural adequado, é necessário fazer uso de uma forte autoridade? Eu me pergunto se para ter um bom meio ambiente se requer que exista uma autoridade competente. Eu penso que é necessário ter uma consciência do problema. Não penso que seja necessário uma autoridade no sentido de força, mas uma política de persuasão com as pessoas e regulamentos. Porque neste sentido, os cubanos nem sempre são disciplinados. A quantidade de lagostas pescadas continua crescendo. Cuba é um dos poucos lugares no mundo a gozar deste sucesso, baseado aparentemente em ideias a longo prazo. Quanto mais lagostas são inteligentemente pescadas, mais lagostas restarão para pescar, mais trabalho para os pescadores e mais dinheiro ganha. Um papel crescente para as lagostas na cadeia de produção, a necessidade de produção quase se transformou em um refrão nacional. O presidente Castro fala com o capitão Custô sobre uma raça de vacas geneticamente superior, especialmente reproduzida em Cuba e que já bateu vários recordes. em 244 dias, 682 quilogramas de graça. Custô comparar a vaca com o famoso minério de gava. Sim, concordo o presidente, esta vaca bateu todos os recordes. Na verdade, a vaca é tão famosa que será construído um monumento para ela. A vaca é tão famosa que será construído um monumento para os guerreros. Por que não fazer uma vaca que produziu um monumento para uma escola? Evidentemente, algumas estatísticas de produção continuam altas. E alguns trabalhadores conseguem descansar junto ao mar, interrogando sobre o estranho trabalho de seus visitantes. Prisioneiro de um combate inútil contra os céus, o casco enferrujado de um navio espanhol de guerra é uma testemunha silenciosa dos loucos acontecimentos no mar, hoje destroçado nos bancos de areia marinhos. Em Santiago de Cuba, um forte espanhol guarda o estreito da enseada e protege os fantasmas da grande batalha naval travada entre a Espanha e os Estados Unidos ao longo da costa cubana. O historiador, doutor Amado Martínez, conta a custou que em 1898, durante a Guerra Hispano-Norte-Americana, esta baía aconchegante tornou-se uma armadilha de morte para a esquadra espanhola bloqueada pelos norte-americanos. O almirante espanhol decidiu se afastar rumo ao mar aberto, um erro fatal. Os norte-americanos formaram um semicírculo aqui e por volta das 11 horas da manhã, os espanhóis tinham sido totalmente derrotados, mortos um a um. Um único navio conseguiu escapar por pouco tempo para o oeste. O navegante encuraçado Cristóvão Colombo ainda está firme de pé com o seu ariete que hoje já não ameaça ninguém. Os touro e os mergulhadores escalam este pedaço enferrujado da história. Como viajantes que cruzam as fronteiras do tempo, flutuamos sobre uma chaminé enfumaçada que propulsou o Colombo em sua corrida de vida ou morte que não podia ganhar. Perseguido, caçado, o Colombo sucumbiu. Com a apreensão, deslizamos para dentro dos escombros metálicos escurecidos, mas à medida que descemos, uma magia cintilante transforma este assombrado resto de batalha. Antes um navio de guerra, agora um navio tesouro com moedas brilhantes. Uma invasão de vários arenques prateados à vontade neste armário enferrujado. Continuamos descendo perdidos em uma sala de espelhos de arenque prateados, rodopiando como uma chuva de ouro e prata. Seguimos estes peixes deslizando em direção ao céu, de volta à luz. Ao subirmos, permanece a ironia. Um destroço silencioso, a fonte de exploração entre os homens, também simboliza o ódio entre duas nações. Com a derrota de Espanha em 1898, os Estados Unidos fundaram uma base naval em Cuba, em uso até hoje. Quando o Calypso chegou a Cuba, o nosso navio passou diante de Guantánamo, onde existe uma base naval norte-americana. Depois da guerra hispano-norte-americana, os Estados Unidos alugaram a base por tempo ilimitado, um acordo que o atual governo cubano não reconhece como válido. Agora, de qualquer forma, suponho que o tratado original envolvia algum tipo de pagamento. sim, o presidente explica, os Estados Unidos elaboraram, como com qualquer outro país ocupado, um acordo pelo qual éramos obrigados a abdicar de parte do nosso território por uma determinada quantia de dinheiro. Mas, há mais de 20 anos, Cuba se recusa a descontar estes cheques. O senhor quer dizer que estes são os cheques do governo norte-americano pelo aluguel de Guantánamo? Sim, são os cheques norte-americanos. Tesouro Nacional de la República de Cuba. Vamos ver a quantia. Na verdade, eu nunca toquei nestes cheques. Estes cheques são mensais ou...? Eu acho que são anuais. 4.085 dólares. E, além disso, esta base não tem nenhum valor estratégico. Não tem nada a ver com a segurança dos Estados Unidos. É apenas uma tentativa de humilhar o nosso país. Não, não. Humilhação, talvez, mas também há outra possibilidade. O senhor não acha que pode ser apenas uma reação contra o estabelecimento dos soviéticos em Cuba? Se os Estados Unidos não gostam de nossa relação com os soviéticos, não significa que eles tenham o direito de ocupar um pedaço do nosso território. De um lado, Cuba. Do outro, uma área deserta, uma terra de ninguém, um pantanal de espinhos e sal seco. Repleto de rolos de arame farpado e minas de duas nações. O maior campo minado do mundo. Escoltado por oficiais cubanos, o capitão Costeau caminha através do estranho túnel exterior, um estreito corredor que o leva de Cuba ao mar e ao portão, onde está a base de Guantanamo, controlada pelos Estados Unidos. Ambos governos permitem que um grupo cada vez menor de cubanos vá todos os dias trabalhar na base até se aposentarem. Todos os dias, como fazem há décadas e décadas, os trabalhadores trocam as suas carteiras de identidade cubanas pelas norte-americanas. Costeau destrói discretamente a rotina da base, unindo-se aos trabalhadores. O primeiro não-cubano a passar de Cuba para a base desde 1961, quando as relações diplomáticas com os Estados Unidos chegaram ao fim. Sendo ele próprio um ex-oficial da marinha, Costeau conversa com o comandante da base, o capitão John R. Condon. Capitão, quando eu conversei com Fidel Castro, Guantanamo foi um tema muito forte. Um dos seus argumentos é que esta base não tem, isto é o que ele diz, nenhuma utilidade estratégica, e que é apenas uma maneira dos norte-americanos humilharem Cuba. Este é o seu argumento. Do ponto de vista militar, ele diz que isto aqui não tem absolutamente nenhum valor. Suponho que a marinha tenha um outro ponto de vista. Ah, sim. Aqui o nosso propósito básico é o treinamento de esquadras. E o senhor verá isso hoje, ao visitar a base e falar com as pessoas. E não existe aqui nenhum equipamento ofensivo? Nenhum, absolutamente nenhum. É essencialmente uma operação defensiva para garantir a nossa própria segurança interna. E os cubanos também não mantêm armas ofensivas ao redor? Não. Eles têm uma organização defensiva mais longe e estamos sempre em alerta para detectar qualquer alteração. Os radares constantes detectam apenas áreas desertas e ondulantes na base de pequenas colinas, que naturalmente acumulam a água das chuvas no lado cubano e a profunda enseada verde, uma das melhores do mundo. A cidade possui uma réplica de uma avenida norte-americana com todos os ritmos diários importados do país natal. Isoladas em uma ilha dentro de uma outra ilha, as crianças e os seus pais vivem suas vidas em uma terra estrangeira com rituais da sua própria cultura e diversões totalmente norte-americanas. Nas sombras dos canhões a bordo, Kustow faz considerações sobre o impasse de Guantanamo, um vestígio de história congelado no presente. Capitão, estou muito impressionado com a hospitalidade da base de Guantanamo, que é como uma pequena cidade norte-americana e não consigo compreender a razão para a disputa entre os cubanos e os norte-americanos. Pois o meu ponto de vista é o de um mergulhador, mais ou menos o ponto de vista de um peixe. Os peixes também têm seus problemas, suas duras motivações, resguardar seus territórios, atacar e defender, a necessidade de se alimentar e perpetuar. Todos governam cada uma de suas facetas de comportamento. Cidadãos de dois mundos, o deles e o nosso. Eu sempre esperei durante toda a minha vida que os seres humanos alcançariam um nível superior aos instintos para atingir um grau de harmonia sem fronteiras. O Capitão Costou e o Presidente Castro passeiam através do Jardim Botânico de Havana e visitam uma escola onde os alunos saúdam o querido líder e o famoso visitante. O presidente pergunta se os alunos reconhecem o visitante. Vamos ver se vocês sabem o nome do navio onde ele trabalha, diz o presidente. Eu me sinto emocionado por uma acolhida como esta. Diante dos meus olhos, as faces fulgurantes do recurso mais precioso de qualquer nação, a sua juventude. Os estudantes vão para casa. Eles vivem em um mundo que não compartilham. Para eles, duas metades reduzidas à língua que eles estudam. Um aluno do sétimo grau explica. As escolas oferecem cursos de russo e de inglês. Você escolhe o que você quer. Um menino conta até dez em russo. Os seus colegas escolheram russo e ela quer saber porquê. Mas elas também contam em inglês para nos agradar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, eleve, doze. A língua é uma ferramenta de sonhos. Uma janela aberta para outras maneiras de viver. É, além de tudo, para as crianças livres de qualquer animosidade descobrirem que são membros do seu país e cidadãos de um mundo tão eterno quanto o mar ao seu redor. E aí Amém. Amém.